E aí, seus alienígenas, beleza? Wills aqui, se bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Rafa do Zernol, rapaziada, vamos nessa. E mano, hoje como prometido, rapaziada, o Robert Zoll já aprendeu a andar na minha bis, tá, pra quem não lembra, pra quem não viu, clica aqui do lado esquerdo, né, e eu trouxe o Rafael pra conhecer o Robert Zoll, já gravou um vídeo aí pro canal dele, e rapaziada, hoje o Rafael, como tem uma moto de embreagem, a gente vai ensinar o Robert Zoll a andar com uma moto de embreagem, depois vai ensinar ele a andar de carro, Rafael, mas por último, de carro, mano, só que a gente vai, eu vou do lado dele, claro, se ele fizer alguma cagadinha, né, a gente corrige, né, rapaziada, é aprendendo, é tentando, é aprender que se consegue as coisas, entendeu, parou de graça, viu, parou, senão você não vai andar de moto, vai ficar de castigo em casa, e não vai mais sair na rua pra passear, rapaziada, é, o Robert Zoll tá terrível, mano, você viu ali no teu vídeo, né, o que que feio, ó, rapaziada, o Robert Zoll tá terrível, meu, meu Deus do céu, esse bicho aí vai dar, vamos, vamos ali no rio ali, pra gente poder conhecer aqui, ó, é, vou jogar o Robert Zoll ali dentro do lago, ó, ó, fica pra lá, Robert Zoll, deixa eu te contar um segredo, eu vou jogar o Robert Zoll dentro do lago, qualquer dia desse, quando tiver calor, nossa, mancada, velho, mancada não, ele tá muito torteiro, pra prender, rapaziada, é, 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 que legal, hein, que bonito, passa na rua, menininha, você vai imitar ela, é, vai dar beijinho, né, as ideias do Robert Zoll, olha pra você ver, então é o seguinte, a moto já tá ali, vai lá, monta lá na moto, Robert Zoll, ah, velho, eu não sei, velho, eu tomei cabreira, eu tomei cabreira, eu tomei cabreira, porque a minha moto, você gostou da moto, o que você achou da moto, legal, a minha é melhor, mas fácil, né, é bem mais bonito que a dele ou não, a minha, o que você acha, a minha é mais legal do que a dele, ah, é, ei, Robert, tá escondendo aí, Robert Zoll, ó, tá frio, né, rapaziada, então é o seguinte, ô, Rafael, é, tua moto aí, você dá uma voltinha com ele, primeiro, pra ele dar uma olhada, vai lá, dá uma voltinha com ele, lá, pra ele dar uma olhada, ó, eu não sei, tá, a bis, o que que foi, o que que foi, o que que foi, tá falando mal de mim nas costas, não tá, tá vendo, né, velho, não pode, mano, dá bronca nele, rapaziada, senão ele vai fazer arte, a minha moto aqui, ela tem embreagem, certo, para, parou, não pode bater nele não, velho, coitadinho, dá só uma bronca nele, que senão vai ficar chateado, Robert Zoll, parou de graça, meu, sem brincadeira, você quer andar de moto, então, tem que se comportar, tem que se comportar, vai, Robert Zoll, ó, hoje eu marquei um encontro de uma novinha, você vai sair com ela, beleza, uma namoradinha, beleza, então, vou, 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 mas, um vídeo mais tarde agora, né, é que a gatinha, ela tá tomando banho, a gatinha tá tomando banho, rapaziada, entendeu, então o Robert Zoll tá com, é, baixei Tinder lá pra ele, vou, ó, a namoradinha do que é aqui, tá tomando banho, tá, Robert Zoll, aí ela tá lá em cima, lá, ó, lá na rua de cima, lá, depois, é, não, mas não é pra ir agora, você não quer andar de moto, você não quer andar de moto, rapaziada, ó, Rafael, então, vamos lá, vai lá dar uma voltinha com ele, rapaziada, ó, então, lembrando, a gente tá num campo de futebol, nós estamos num campo de futebol, rapaziada, então, ó, Rafael Fracote, olha o vento que tá, Rafael, então vai lá dar uma voltinha com ele, rapaziada, ó, Robert Zoll, Robert Zoll, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vai, vai lá dar uma voltinha com ele, vai, rapaziada, ó, o negócio é o seguinte, a tua moto Zabiss, ela, depois, né, pode ir lá num lugar fechado pra tirar uma, né, sim, sim, ver qual que é mais potente, ei, Robert Zoll, Robert Zoll, vai, Robert Zoll, monta na moto do Rafael, vai dar uma volta com ele, rapaz, então, hein, dá um grau com ele, trola aí, vai lá, Robert Zoll, vai ser legal, viu, dá uma voltinha aí na garupa do Rafael, vamos ver se ele é bom mesmo, a minha moto, ela tem embreage, certo, a tua, Ó o barulho do carro Quer dar uma volta no carrão? Eu acho que é o Renato, hein? É o Renato, hein? Ó Ó, então rapaziada, ó Eu vou dar uma voltinha aqui com o Robert Zal Só pra ele tentar pegar a manha da moto, certo? Vai de costas, Robert Zal De costas Eu não vi pra você andar de costas na moto do Rafael, é Aí, aí, pronto Vai desse jeito aí com ele, Rafael Tá Vou tentar, vou tentar Bateu, pegou a moto Vai Posso ir, Robert Zal? Posso ir? Meu Deus do céu, rapaziada Olha isso Eu quero só ver O que ele vai fazer, hein? Meu Deus do céu Ei, Robert Zal, olha aí Ih, Rafael, caiu, mano O que aconteceu aí, Robert Zal? Caiu? Meu Deus do céu E agora? Você amambulece pro Robert Zal Ele caiu, mano Ei, caiu por que, Robert Zal? Não entendi Rafael, deu grau? Deu nada Eu não vi, eu não vi Não filmou, não Vai de frente lá agora Eu acho que é porque você foi de costas na moto Tem que andar direito na moto Não de moto Olha lá, aproveita, hein Vai Vai, vamos, vamos Vai, vai Ele tá com medo, velho Bota pela ele, bota pela ele Não, não, pode não, Rafael Esse cara tá jogando bola lá, rapaziada Vai, Robert Zal, vai Robert Zal, quer jogar bola lá? Eu vou tentar isso não, você vai Vai, vai, é sério agora Vai lá Que ele vai aprender isso Vem cá, multa aí, multa aí, multa aí Rapaziada, ó Então Eu vou tentar isso na Robert Zal Vamos, Robert Zal, vamos Vai, Robert Zal, vai ser legal Pode ir, pô, confia Confia em mim Vai ser igual na Biza, é legal Você não viu lá que foi legal? Confia em mim Então, vai lá Aperta minha mãe Aperta minha mão Ó Aí, vai lá O negócio é o seguinte A minha moto Ela tem embreagem, certo? Então Toda vez que você for trocar de mágica Vou chutar bola Vou chutar lá, calma Vou chutar bola lá Vamos Oi O negócio é assim Ah, tá dando beijinho no Rafael agora? Isso, isso Eu acho que o Robert Zal não é macho não, hein Ah, toma, vai Negócio é o seguinte, Robert Zal Presta atenção aqui Meu Deus do céu Presta atenção Presta atenção que você vai aprender a andar de moto Ó, a moto do Will Pra você andar com ela É só você bater as marchas pra baixo E reduzir, certo? A minha moto é diferente As marchas Você tem que bater a primeira pra baixo E depois tudo pra cima E toda vez que você for trocar de marcha Você vai ter que apertar embreagem, certo? É Não, aqui é o freio Aqui é o freio Se apertar Vai, dá uma voltinha com ele pra ele ver Ó Faz igual eu fiz Primeiramente A moto do Will tem parte de elétrica Você aperta o botão aqui A minha não tem A minha é velha, tá vendo? A tua é velha A minha é velha E aqui, ó Pra você ligar ela é assim, ó Pedal A minha também tem isso daí Você chegou ali, ó Do pedal que eu estribo ali, ó Pegou Dá uma aceleradinha aqui, ó Bateu ou pegou? Bateu ou pegou Não tem segredo Agora, pra você sair com a moto Você sair com a moto pra poder andar Você vai apertar a embreagem E vai Presta atenção Você vai pegar E vai bater mais pra baixo Bater o pé pra baixo Agora Agora, pra você sair com a moto Como você vai fazer Você vai soltar a embreagem Bem devagarzinho, ó E vai acelerar Bem assim, ó Presta atenção, ó No mesmo tempo que eu acelero Eu solto a embreagem, entendeu? Daí você vai sentindo a mão do motor Você vai escutando o motor Você vai sentindo como é que ele vai acender Entendeu? Ó Olha os caras, ó Rodei, ó Viu? Olha lá, ó Devagarzinho, saindo Entendeu? Presta atenção Tchau Meu Deus do céu Mano, o Robertzão não vai querer Olha o grau, olha o grau Ih, Robertzão Ele é louco, Robertzão Filma aí pra ele então Já que você não tá fazendo Então vai lá Dá uma voltinha lá na moto do Rafael Vamos ver se você consegue andar com a moto É, fácil Vamos lá, Robertzão Eu acho que Você acha que ele consegue? Ah, eu acho que sim, né? Ele conseguiu andar com a cabeça, né? Não, ele Pegou skate Andou de patinete Andou de hoverboard Ah, então, mano Sozinho Eu não ensinei nada pra ele, entendeu? Primeiramente Virou a chave Vê se tá no neutro Vai um pouquinho pra frente Pra ela ver se ela tá rodando linda Aí, ó Aí, tá de neutro Agora Você vai pegar E vai E vai tentar ligar ela Não O pedal aqui, ó Vem com o pedal aqui Agora pega O que foi? Foi que ela afogada? Vai, Robertzão Um, dois, três E bateu Ligou Ligou E agora? Olha lá Ligou a moto, rapaziada Agora você vai ter que virar pra cá Senão Você vai bater aqui na minha Aí Vai, vai Vou ajudar você Vai Vai empurrar aqui pra você Aí Beleza Agora engata a primeira Aperta a embreagem E engata a primeira E lembra do freio também É Engata Aperta a embreagem aqui Aqui Onde que é a embreagem Então, aperta aí na embreagem Aperta a embreagem até o final É na outra Não, no outro Aqui, ali é o freio Ali, ali É, aí Apertou a embreagem Agora bate pra barra Aê Fica o pé no freio também Agora tenta sair com a moto Agora Não, tira o pé do freio Tira o pé do pessoal Não sai Devagarzinho, vai Vai acelerando Acelera-se Vai Não engatou a primeira Ele engatou a segunda Pra baixo Engatou Engatou, vai Acelera Ele quer fazer função com a moto Vai, o pessoal Meu, para de graça Vai logo, vai Acelera a moto aí E vai saindo Aí, vai Um Dois Três E vai Não Vai saindo com a moto Devagarzinho Assim, ó Acelera aqui Ó Não Se ele soltar Se ele soltar embreagem Ela vai dar um grau Meu Deus do céu Vai, Roberzão É, os caras estão jogando bola Deixa eles lá Você não quer aprender a andar de moto? Ou você não quer andar de moto com a gatinha? Aê 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 Aê, Rafael Olha, ó Você viu É só falar que vai andar com a gatinha Aí ele já Ele já fica ligeiro Olha lá Rapaziada Olha lá Começou a tal toque, rapaziada Vai atropelar eu, Zé Roela Ah, é perigoso, hein? Acho que é perigoso, né, mano? Olha, tem um bicho gritando, hein? Tem um bicho gritando, hein? A gente tem que ensinar ele a nadar, né? Não sei se ele vivia lá dentro do lago E se ele sabe nadar, entendeu? Sim Mas ele tá ligeiro, ó Olha lá, ó Ele tá sabendo andar Agora tem que aprender Tanto a fazer as outras marchas Vai, Roberzão Meu Deus do céu E aí o perigo de cair com a moto Mano do céu, velho Eu tenho medo, hein? Porque se cair, velho Estraga, hein? Ah, ainda mais tá morto, hein? Então, usando pra trocar Aí sim, hein? Olha, Roberzão tá o toque, rapaziada Roberzão tá o toque, mano Só não pode dar grau, né, Rafael? É, não pode dar grau Meu Deus do céu Mano, meu farol tá queimado lá, velho Tem que trocar também Que é perigoso ficar andando na rua Pro baró Ó E agora? Roberzão tá o toque, rapaziada E ele quer andar, ele não quer parar, não Ô, folgado Gasolina tá caro, rapaz Tá 6,35 litros, Roberzão Olha lá É Ele tá prendendo, rapaziada, ó Olha o cara de bike Olha o homem de bike, rapaz Meu Deus do céu Vai atropelar os outros aí na rua Vai, dá mais uma voltinha lá Dá mais uma voltinha lá, vamos ver Vai, agora você aprendeu a sair, né? Olha lá Aí, Roberzão Aí, ó Viu como que ele sabe? O Roberzão tá ligado, rapaziada É, esperto Ele é esperto Rapaziada, então, ó Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal, né, Rafael? Uhum Bora lá, mano E, meu É Vamos tirar a moto desse Roberzão aí Que senão ele vai, ó Ele vai querer ficar andando a noite inteira aí, velho Já tem que vai, velho Já tá tarde, já Já é umas 11 horas da noite Não, ele é doido Olha, olha, a gente tem que pegar E tentar inventar alguma coisa O que aconteceu? A gente vai ter que pegar E inventar, tipo, algum Algum veículo de locomoção Pra ele tentar andar na rua De boa, né, mano? Vixe! Eita, Roberzão! Meu Deus do céu, velho Um descuido Vai vazar gasolina, Zé, velho Levante aí, levante aí Meu Deus do céu, rapaz Ô, Roberzão, machucou Nossa, velho Vazou muita gasolina, velho Nossa, vazou mesmo Tô louco, velho Deixa a moto aí no pezinho Nossa, Roberzão Você fez, velho? Nossa, rapaziada Sai daí, Rafael Deixa eu ver aqui O que você fez? Olha aí, rapaziada Vazou tudo da gasolina Calma aí, calma aí, calma aí Meu Deus do céu Machucou o pé, Roberzão? Ai, eu acho que tá com dor Meu Deus do céu Ô, mas o que você foi fazer? Zé Ruela O que você foi fazer? Vão lá no médico lá Nenhum médico vai querer atender ele Como é que ele vai atender? Mano do céu Deixa eu... Não, onde tá machucado? É aqui? É aqui? Roberzão Não, acho que é É aqui? É aqui? Para de drama Para de drama Ele vai fingir Ah, mano, aí Acabou tudo com a minha gasolina Roberzão Tá 6,35 litros, Roberzão Olha aí, afogado Olha as menininhas Olha as menininhas, Roberzão Olha as menininhas Cadê as menininhas? Cadê o teu encontro? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Lá novinha, olha lá Meu, ele é muito arteiro Ele é muito... Ô, Rafael, vamos embora Olha lá Mais prejuízo ainda Mano, ele caiu com a minha moto Pega tua moto de lá Tira lá Vamos embora Roberzão, vamos embora Olha lá Vamos lá na casa da menininha Vamos Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque o Roberzão tá muito terrível, meu E se a gente ficar aqui Vamos embora, Roberzão Olha lá na casa da menininha Na casa da menininha É? Não, com a minha não Olha na casa da menininha, vai Machucou o joelho, né? Dá bronca no Rafael Então, rapaziada Eu vou nessa aí Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal, né, Roberzão? Deixa o like É nóis Valeu, até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!